Ai, ai, é o doce cheirinho do mar e também de uma carcaça que eu já localizei aqui na minha frente. Bom, estamos aqui na praia como filhotinho Blue Raptor e estou procurando comida já que infelizmente a gente está necessitando urgentemente. E... eu não sei como é que eu vou subir isso aqui porque tem um paredão, né? Será que eu vou ter que fazer a volta? Ai, 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 ó a minha fome. Para variar, está lá embaixo. A gente vai ter que correr aqui para conseguir encontrar um alimento. De repente, ao invés de eu ir nessa carcaça, eu tentei encontrar alguma tartaruga aqui. Algum, sei lá, algum siri, alguma coisa para a gente. Vamos ver. Olha só o que eu consegui localizar. Uma tortuguita bem ali na frente. Eu vou tentar chegar nela para pegar. E aproveitar, né? Já que eu estou com bastante fome. Já estou no alerta vermelho para capturá-la e devorar todos os nutrientes possíveis. Eu acho que tem um siri ali, ó. Não parece? Bom, enfim. Já vamos chegar aqui. Ataque coordenado. Já vou morder. Toma. Dei aqui a mordida. Vamos saltar. Foi. Grudei. Estou grudado aqui. Vai, tortuguita. Seja eliminada. Eu estou com muita fome. Tá. Infelizmente, não consegui aqui. Não dá mais mordida. Aí. Ela está girando demais. Está utilizando aí a sua carapaça como proteção. Opa. Toma. Toma. Aí, mordi. Ah! Aí, consegui. Perfeito. Vamos pegar agora alguns nutrientes para a gente. Muito bom. Vamos comer. Aê, galera. Maravilha. Sério mesmo. Já estava ficando muito danificado. E a gente conseguiu encontrar essa tortuguita dando bobeira. Tem que começar pelo ritual, né? Começa aqui pela cabeça. Depois morde as pernas. Quero ver pegar essa referência bolada. Desirene seu ritual. Para comer sua tortuguita. Ó, de fato, é um sirizinho aqui, ó. Olá! Eu gosto de dinheiro. Vamos pegar também, ó. Pronto. Peguei o siri. Já vou devorá-lo. Colocar aqui perto da nossa carcaça, né? O bom é a gente ter bastante aqui em abundância. Aí. Vamos devorar. Pegamos aqui. Damos algumas mordidas. Já vou dar uma mordida aqui no nosso siri. Perfeito. Aí, galera. Olha só. Maluco. Acabou de aparecer um comp aqui. Sai daqui, rapaz. Toma. Peguei ele. Ah, qual é? Aí, devorado. O cara veio aqui querendo pegar minha carcaça. Ah, vamos devorar, né, pessoal? Vamos deixar barato. Acabou de surgir outro siri ali, ó. E também acabei de ver alguns outros comps correndo ali no meio do mato. Já tô me sentindo como aquela criança lá em Jurassic Park. Pra falar a verdade, tartaruga não faz parte da nossa dieta, mas a gente tava morrendo de fome, então não faz muita diferença. A gente tem que se alimentar, né? De qualquer jeito. Vou deitar aqui agora. Eu vou devorar mais a nossa carcaça aqui. Aí eu já começo a avançar pra lá. Acho que eu vou voltar pra floresta, nosso local de origem. Eita, olha só. Parece que ligou o sinal de alerta ali, ó. Também a gente fica comendo qualquer coisa que vem pela frente. Eu sei, pessoal. Era fome. Bom, agora eu tô chegando próximo aqui do pântano, acredito eu. Mas já ficaremos alertas, porque perigos podem surgir daqui a pouco. Até porque eu tô entrando agora em território perigoso. Doze segundos depois... E falando em local perigoso... Acabou de surgir! Agora veio o adulto, só tinha o pequenininho. Bora driblar! Aí, driblando aqui... Acho que eu consegui escapar. Oi! Nossa! Oi! Ai, 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 socorro! Consegui entrar no meio do mato, beleza. Caraca, velho! Eu vou ter que entrar bem ao fundo da floresta pra poder escapar. Ô, maluco, apareceu do nada? Eu tô enxergando agora um seratossauro correndo atrás de alguma coisa ali, ó. Eu vim aqui pro outro lado do rio pra escapar daqueles carnotauros. E eu até achei que tava chegando próximo... Eu vou saltar aqui, peraí, rapidão. Aí. Pronto. Cheguei aqui do outro lado de volta. E eu achei que tava chegando próximo ao pântano, só que não, né. Tava mega longe, na verdade. E, opa, olha os seratossauros aqui, ó. Nem me viram, velho. Hehehe. Ui! Aquele ali quase me pegou. Poderia ter pego. Tem uma carcassinha ali na frente. Eu acho que eu vou tentar pegá-la. Olha, tá passando alguma coisa correndo. Eu acho que era um trodão. Tá. Vamos chegar aqui. Cadê? Ah, é só osso. Tá, eu vou ter que caçar agora. Tá, os seratossauros ainda estão ali. Eu, como sou filhote, é difícil a gente atacar, né. Um desses seratossauros. Então o que a gente pode fazer é simplesmente ir embora. Deixar eles ali. Marica! Marica! Velho! Eu nem tinha visto, mas saca só o que temos aqui, ó. Tem uma carcaça, eu acho que é de Deino. Tem um Deino gigante ali. Tem um estegossauro ferido. Será que consigo pegar um pedaço? Opa! Amigo. Aí, ó. Amigo, amigo, amigo. Ó. Eu só quero um pedaço, por favor. Tá. Tem alguma coisa aqui? Não. Eu tenho que cuidar para não ser atacado pelas costas, né. Amizade. Ih, rapaz, não gostou. É, não tá gostando nada. Ó, o estegão tá aqui dormindo. Será que eu ataco esse estegão? Melhor não, né. Vou deixar ele quieto. Ou até se virou pra mim. Ali o Deino tá devorando a carcaça. Já comeu tudo, aliás. E eu tenho a quase certeza que esse estegossauro eliminou ali o Deino. Aí o Deino simplesmente começou a devorar o outro. Caraca, tem um filhote ali perto do Deino adulto. O problema é que se eu atacar aquele filhote, talvez eu não consiga sobreviver. Esse Deino adulto aí pode defendê-lo. Mas eu acho que eu conseguiria eliminá-lo, hein. De repente, se eu desse um ataque certeiro ali e ficasse em cima por um tempo, seria muito bom. Ah, não acho legal, não. Ó, correu pra lá já, ó. Tá se afastando. Será que eu tento? Ai, galera. Eu não tô com tanta fome, assim, pra, tipo, ficar desesperado. Mas eu acho que ia ser muito interessante a gente ter uma carcaça. Ainda mais pra pegar alguns outros nutrientes. E também podemos ver aqui que Deino faz parte da nossa dieta. E, ó, o Deino saiu ali, ó. Beleza. Vamos esperar ele sair mais pra lá. Eu até vou fingir aqui que eu tô... Ó, ele entrou pra baixo da água, mas eu não acredito nisso. É agora, é agora, é agora. Saltei aqui. Grudei. Não! Não consegui grudar! Ah, não consegui grudar, velho! Ele não grudou! Nossa, perdemos a nossa oportunidade agora. Já era, infelizmente. E, ó, o Deino... Vai pra lá, Deino. Uh, ele teve muita sorte que eu não consegui acertar. Não sei porquê, velho, que o meu pulo não foi. Mó, maluco. Tava tão próximo. Acabei encontrando aquela família de Carnotaurus que tinha me atacado anteriormente. Tem até um Omni Raptor ali, ó. E eu acho até que tem alguns outros... Ah! Que isso? Ah, o Trodon que... Ah! Qual eu peguei? Nossa! Ô, Trodon, qual é, cara? Pra que fazer isso? O cara simplesmente grudou em mim. Maluco, beleza! Ah, não. Agora eu vou pegar ele. O problema é que esse mato favorece demais ele. E eu até achei que ele ia vir aqui atrás de mim, mas não. Ó, eu vou chegar naquelas carcassinhas ali. Só que o problema é que as carcaças não são minhas. São dos... Opa, são piteiro agora ali, ó. São dos Carnotaurus. E eles podem surgir a qualquer momento. Tá. Oi! Falando nisso. Ah, é um Omni. Ó! Um Omni aqui. Mandei aqui a amizade pra ele. Beleza. Vamos aceitar. Opa! Olha só, outro Omni. Caraca! Vou dar aqui uma dancinha pra ele. Ah! Ó, a Blue adulta aí. Um pouco diferente, mas ainda adulta. Tá. Vou aceitar aqui. Vamos lá. Ô! Peraí. Temos ali a presença de um carnívoro. Ih, tá vindo aqui. Nossa! Tentou me pegar. Vamos saltar nesse Carnotauro. Ele tá correndo ali, loucão. Tá tentando pegar o nosso amigo. Eu vou saltar nele, galera. Será que eu consigo pegar? Ó! Ó! Toma! Acertei! Ah! Galera! Ah! Volta aqui! Ah! Escapou o Trodon, velho. Muito engraçado que tem um Carnotauro frenético agora atrás da gente. Calma aí, Carno. Calma aí, jovem. Aí já deu um zolé nele. E agora você perdeu. Eu tô vendo daqui. Parece que o Trodon tá brincando. Tá bem aqui na frente, ó, o Trodon. Ó, vou pegar ele. Se liga. Ali, 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 ali. Ó! Ai! Nossa, velho! Ele me jogou longe. Consegui escapar. Eu ia pegar o Trodon, velho. Ele acertou a cabeçada certeira em mim, o Carnotauro. Aliás, ele tá com uma carcaça na boca, né? Mó loucão. Tá, eu fui brincar. Agora eu brinquei demais, admito. Essa brincadeira aí quase custou caro pra gente. Pois ele ia ter ficado fraturado. Tem dois Trodon pulando pra cima do Carnotauro. Ó, o Carnotauro ali tá tentando vir pra cá. Ah, eu sei que eu tô ficando com sede. Daqui a pouco eu vou lá tomar água. Tá vindo outro Carnotauro lá, ó. Ah, galera. Eu queria que esse Carnotauro estivesse sozinho. E chegou agora a família. Complicou. Enquanto isso, o Geraldo tá se atacando ali, ó. Vou pôr o Carnotauro vindo. Sério, Carnotauro? É sério mesmo? Vamos dar um olé no meio do mato aqui, só pra ele aprender? Se liga. Agora, agora, agora. Aí, pronto. Corremos pra cá. E eu acho que eu consegui desviar já da atenção. Aí, ó. Beleza. Consegui levar o Carnotauro pro outro lado. Tá perdido, ó. Tá perdido lá o menino. Toma, garoto. Toma esse olé aí, ó. Ih, ficou lá. O problema é que eu preciso tomar água. Preciso me alimentar. Tá tudo complicado. Vou chegar aqui do outro lado. Olha só. Uma família de Deino. E aí, garotos. Tudo bem? Saltei aqui. Opa. Será que eles vão atacar? Ai. Nossa, maluco. Passou perto. Caraca, passou muito perto essa mordida. Eita. E eles não vão atacar o Estegossauro que tá deitado. É o medo. Tá. Enfim. Vambora, porque a gente já passou por altas aventuras. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Mas antes, claro. Eu vou tomar a minha água. A gente, sério. Eu fiz altas loucuragens. Eu nem sei se tem predador aqui. Que eu tô tomando o lugar mais arriscado do planeta. Mas só um pouquinho aqui, rapidão. Ó. 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 Cuidado. Vou ser capturado agora. Se prepara. Momentos de tensão. Oh, vou embora. Eeeh. Brincando com o perigo. E bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau Valeu, fui Participamos de altas batalhas E altas caçadas E valeu E altas caçadas